E não me dão, não me dão, não me dão A meia luz, eu sou do Johnny Dreamers Aquele tempo que você sou Sentir na terra de uma energia Quando tem mente, pega a tua mão A noite inteira, só nos rindo E tanto boa, mas não tá cansando Quase no fim da festa Um beijo e bom, você sabe E não me dão, não me dão, não me dão E não me dão, não me dão, não me dão E 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 não me dão, não me dão Não vai ser o sol e o ar não vai olhar O rio da cerveja por aí E não nos pia o outro A minha função é de uma vida em vez Aquele jeito que você escutou Sentir a perna a tua coletiva Vou se sentir que o meu do avan A minha defesa está sendo seguro O que é o meu amor, o que é que eu sei? Cozinho que fica a festa, um beijo pra você ser um beijo. Na minha fantasia, o mundo é o nosso que é, eu vou dar o meu amor de você, vamos lá. E o que é o meu amor, o meu amor é esse, e te amassar, o meu amor é esse. Se eu me dar o seu, o sonho vai no final, eu vou dar o meu amor. E o que é o meu amor, o meu amor é esse, e te amassar, o meu amor é esse, e te amassar, o meu amor é esse. Se eu me dar o seu, o sonho vai no final, eu vou dar o meu amor. Me dar o meu amor é esse, e te amassar, o meu amor é esse, e te amassar, o meu amor é esse. Mais uma vez! 금 de coragem mais uma vez! É isso aí galera, é isso que a gente tava esperando, galera levantando, chegando aqui bem juntinho Porque aqui ó, aqui na frente, olho no olho, a troca de energia que faz o show ficar legal Tá bom gente? Vamos botar pra quebrar Em 1986 a gente gravou essa música, sucesso em todo o Brasil, norte, sul, norte, oeste Arrebentor geral, eu tenho certeza que todas as gerações, todas as faixas de idade presentes aqui Todo mundo conhece essa música, por isso eu quero ver todo mundo cantando com a gente Dançando com a gente, mas não é só isso não, também quero ver todo mundo fazendo O condomzinho enorme aqui no salão Vocês sabem qual é a música? O condomzinho enorme aqui no salão O condomzinho enorme aqui no salão O condomzinho enorme aqui no salão O pôr oi, só certo, oi tra�, fós, pra você O pôr oi, o pôr oi, o pôr oi, só o meu, oi O pôr oi, só certo, oi tra�, fós, pra você Na rua chuva, subindo, na chuva e na hora Em que a fita que tem passagem Daqueles o amor que eu preciso No meu país, o meu sol é só de mim Te levanto a mão da minha imagina Olha a minha casinha, olha a minha ameaça Hoje o peito do amor será Que ele é o arco da minha filha e a minha filha e a minha filha E o meu querido vai brilhar Só não tem que ver 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 Amém. 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 Música. Camada, Canta, Amém. Amém. Música. Canta, Onde está você? Onde está você? Nossa vez! Onde está você? 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 1978 Essa música é um dos maiores sucessos da nossa carreira Será que alguém aqui lembra de Ioiô, pra cima e pra baixo? Não tem problema, não tem importância A gente vai dar uma ensaiada no refrão Que é pra todo mundo ficar por dentro e cantar junto com a gente Tá legal? Vamos lá então, deixa eu dar uma canção aqui Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Vou te dar uma canção aqui Pra cima Pra baixo Eu, 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 u, eu, 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 eu. Desde o nome que eu estou, você entendeu o meu meio, se você não deu o ovo. Eu, 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 eu. Se não você me impede, me faz mais amor Você fez de mim no top, quer que eu me libertar Minha vida foi errada, eu me tardo Minha vida foi errada, eu me tardo Hoje o jovem do meu estado quer ensinar Seu corpo de bênção Esse futuro é produzido Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Um, dois, três, quatro Tudo vem afastar Tudo nesse Não tem mal a nada pra não Tudo que sobe e desce Tudo que tem e volta Não tem que viver em vão E todo dia vai estar 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 O que é isso? 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 O que é isso?